Boa tarde pessoal, o nosso convidado de hoje da KSX Trader para o nosso papo de bancos, bolsas e butchim é o José Antônio, ele é delegado responsável pelo Conselho Legislativo Regional de Economia e hoje nós vamos estar fazendo um bate-papo com ele, tirando a dúvida de muitas pessoas que me mandaram no meu Instagram, no meu WhatsApp, quando ficaram sabendo que a gente ia ter esse bate-papo com ele, tá bom? Bom, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Se apresenta aí, eu sou o professor José Antônio, eu sou economista, sou contabilista, sou administrador de empresas, sou consultor econômico e financeiro e também sou delegado do Conselho Regional de Economia da região de Aracatu. É isso aí, professor então, vou te chamar assim, professor, vamos lá, vamos para um assunto que está em alta hoje, né? Recentemente agora o Banco Central, através do Copom, ele reduziu aí a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que ela vem numa curva descendente, assim, né? Já vem dentro de 14% e hoje essa taxa está em 3% com tendência de baixar ainda mais até o final do ano para 2,5, né? Explica para as pessoas que estão assistindo isso aí, para eles poderem entender qual que é o impacto disso na nossa vida, assim, nessa redução dessa taxa. Na realidade, a taxa Selic, ela vem num decréscimo, né, diminuindo aí mês a mês, porque faz parte da política do governo federal de utilizar políticas expansionistas. Ou seja, ele quer colocar mais dinheiro no mercado, então, através do sistema monetário, ele quer colocar mais dinheiro no mercado. Porque, com isso, ele está diminuindo a taxa de juros e, quando você diminuiu a taxa de juros, você consegue colocar mais dinheiro no mercado para aumentar o consumo, tá? Aumentar a demanda. Sempre trabalhando para que isso não seja tão excedente que comece a impactar a inflação. Na realidade, a nossa taxa Selic, ela veio alta desde a crise financeira que ocorreu em 2008. Ela veio aumentando nesse período de crise financeira, aí chegou até esses quase 15% e hoje nós estamos aí com um patamar que a gente pode chamar de próximo de zero, né? Que é os 3%. O que que isso vai impactar? Isso vai impactar nos investimentos de rendas fixas e vai aumentar os rendimentos, né, de rendas variáveis. E são os investimentos em bolsas, então, isso vai impactar bastante, né? Vai ter um novo modelo de investimento. Então, o consumidor e investidor, ele vai sair das rendas fixas e vão migrar para as rendas variáveis, porque a taxa de juros está muito baixa. Em contrapartida, vai aumentar o investimento no mercado, porque o custo do recurso, do capital, está baixo. Então, isso dá competitividade para quem toma esse capital emprestado e investir em seus negócios. Outra dúvida, assim, que as pessoas me perguntaram bastante. Com essas crises aí que os bancos estão enfrentando, né, os bancos estão perdendo muito nesses dias, estão deixando de ganhar muito. E os bancos do Brasil são os bancos que mais recorrem dinheiro no mundo, assim, isso vai interferir ou vai impulsionar uma taxa de juros mais baixa? Por exemplo, hoje a taxa de juros é 3% ao ano. Os bancos cobram 3%, 4%, 5% ao mês no empréstimo. A gente vai sentir essa redução também dessa taxa na hora de fazer o empréstimo, por exemplo? Na realidade, as instituições financeiras, de um modo geral, elas tomam dinheiro nessa taxa, mas repassa com um ganho, com juros. E esses juros, às vezes, são controlados pelo Banco Central e, às vezes, são totalmente controlados. Então, eles sentam no mercado especulativo, entram em oferta e demanda. Se há muita procura, eles vão trabalhar com taxas mais elevadas. Se há algum procura, eles vão tender a trabalhar com a taxa mais baixa. Tá. Outra coisa que o senhor estava falando sobre investidor, né? O investidor sempre faz essa correlação entre rendimento e inflação, né? Como que a gente pode fazer essa conta, assim? Como que eu posso somar o IPCA, por exemplo, que é um indexador que as pessoas usam muito para fazer seus investimentos? É porque o IPCA, ele vai indexar vários itens dentro do sistema econômico. E o principal deles é o reajuste de salários. Tá? É um dos pontos que ele vai impactar. Agora, a questão do investimento, com a tendência da inflação caindo, né? Se ela chegar no ponto de ser negativo, Então, a representatividade desse IPCA anual, ele vai ser próximo a um, um e-mail, dois. Ou, não sabemos, daqui pra frente, né? Com a questão da pandemia, da Covid-19, o que ele vai impactar na economia. Então, a gente só está imaginando e medindo o que já está acontecendo. Mas não sabemos o que vai acontecer no futuro, né? No curto e no médio prazo. Então, a questão do IPCA é essa relação. Se a inflação está dando 10% ao ano, quanto o meu rendimento fixo está me remunerando? Então, o investidor, ele sempre faz essa continha, né? Então, se está dando 10% e ele está remunerando 12%, ele tem um ganho de 2%. Agora, vai ficar muito mais complexo, nós vamos ter um IPCA baixo, uma taxa de juros baixa. Então, na ótica, eles vão buscar investimentos de rendas variáveis, que é pra eles terem o quê? Uma rentabilidade maior. Eles vão começar a migrar pra outras formas de investimentos. Tem uma coisa que eu costumo usar bastante assim, professor, é falar pros meus amigos, né? Que com essa taxa de juros que a gente chama de mais humanizada, né? Uma taxa de juros mais humanizada pras pessoas comuns, como a gente, que toma muito dinheiro em brano com essas coisas, usa o dinheiro de terceiro, e a gente não consegue investir isso aí. A gente precisa se sofisticar muito melhor em nossos investimentos, né? Isso é uma das coisas que a gente precisa saber medir muito na hora de fazer, tomar uma boa decisão na hora de investir, né? Outra coisa que as pessoas perguntam bastante, ainda mais agora a gente vê os economistas, os jornais na rede de televisão falando bastante, é sobre o PIB, né? Explica um pouco essa relação de PIB aí, que as pessoas têm muita dificuldade de entender assim. Então, na realidade, o PIB é a foma de toda a produção de uma economia em um determinado período de tempo. Normalmente, em um período de um ano. Então, por exemplo, qual que é a previsão do crescimento do PIB do Brasil em 2020? Nós chegamos na perspectiva de 3 a 5 pontos percentuais. Agora, por exemplo, nós temos uma informação da UFMI, que o PIB vai cair menos 3% a nível mundial. Então, quanto que vai impactar isso na economia brasileira, nós não sabemos. E se nós tivermos aí, por exemplo, um índice de menos 3 ou menos 5, isso nós vamos entrar num período de recessão econômica. Então, o que é medida? A medida é daquilo que você produz, você produziu e você vendeu. Se você não vendeu, você vai começar a não produzir. Não produzindo, as empresas vão parando. As empresas parando, vai acontecer, vai ampliar o processo de desemprego. Então, essa relação do PIB e investimento também é uma análise. Por exemplo, se o PIB cresce 2% ao ano, quanto que está dando o meu negócio? Quanto que a minha empresa me rentabiliza de margem de lucro? Próximo dos dois dígitos? Quanto que o meu investimento em renda fixa está me remunerando? Desconto todas as taxas de imposto, está me sobrando quanto? Acima do PIB, o dobro do PIB? O correto seria você buscar uma remuneração de capital próximo dos dois dígitos. Se você tem um PIB, suponhamos em torno de 2% a 3% positivo de crescimento. Ah, sim. Outra coisa que a gente viu nessa semana é que o Banco Central está querendo imprimir dinheiro para diminuir esse impacto financeiro aí no Brasil, né? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso daí? É, na realidade, a impressão do papel moeda, ele vai servir de caixa, como ele não tem recurso. Nós sabemos que a situação das finanças públicas são gravíssimas. Por quê? Nós temos um custo altíssimo, embora cobramos, temos uma carga tributária muito pesada, consideramos uma das mais altas do mundo, mas mesmo assim a questão da gestão das finanças ela não é efetiva, ela não é feita de forma a atender os objetivos que é a função pública. Qual que é o objetivo do poder público? Qual é a função do setor público? É prover a sociedade bem-estar. Essa é a função dela. Mas, infelizmente, a gestão desse recurso não são feitas de maneiras corretas, ordenadas, planejadas e acaba ocorrendo desperdício de recurso. Então, sobra um setor, falta outro desperdício nenhum e acaba a população sofrendo ainda mais pela má gestão desse recurso. Então, o que o governo tem que fazer? Agora, ele tem que dar ajudas aos estados, municípios, com essa pandemia. Então, ele precisa de recurso. Então, ele vai imprimir papel, moeda. E, com isso, vai aumentar a dívida pública do mercado interno. Então, é estudado com a CNP, para analisar a retomada do crescimento econômico, o dinamismo da economia, o dinamismo da gestão pública. Por quê? No momento desse, cabe ao poder público utilizar as duas políticas que ele tem, tanto a política monetária quanto a política fiscal. e ele tem que se atualizar. Os setores que estão sofrendo mais, ele tem que canalizar os recursos para isso. Aí, influenciando tanto na política monetária, que é dando dinheiro a um custo mais baixo, com um período de carência, para que essas empresas, esses negócios, esses setores mais prejudicados, retomem o crescimento. Então, no período de carência, a partir do momento que ele retomou o crescimento, ele começa a pagar esse dinheiro com taxa de juros baixa. Então, isso é a questão. Agora, a questão da emissão do papel, moeda, é uma necessidade. Ele não tem para onde buscar recursos. Então, esse dinheiro retorna o mercado. Isso aumenta os títulos de dívida pública. Isso aí chega a ocasionar a inflação de novo? Não, não tem nada a ver. O cuidado do dinheiro é quando você coloca um excesso de crédito no mercado. Então, você tem mais com o juros abaixo, você oferece, através das instituições financeiras, o crédito com taxa de juros baixa. Então, você aumentou a quantidade de dinheiro no mercado. Então, você tem que controlar de uma maneira que esse recurso não aumente demasiadamente o consumo. Então, você precisa do consumo. Mas não que esse consumo seja muito alto, a qual as empresas não consigam produzir o suficiente e começam a aumentar os preços devido a tudo que eu estou produzindo e está vendendo. Então, eu vou aumentar o preço. Com isso, você está fazendo com que o dinheiro vai perder o seu poder de compra. Isso nós chamamos de inflação. Então, isso tem que ser bem dimensionado, tem que ser avaliado e você tem que ir medindo por setores. Tem setores que precisam mais. Suponhamos, no caso da Covid-19, um dos setores mais prejudicados são os setores de serviço. Isso é notório. Isso não tem nem como a gente discutir isso. Então, cabe ao governo fazer as avaliações, as projeções, estabelecer um projeto e fase para fase. Senão, vai acontecer a inflação, a hiperinflação. Então, você tem que cadenciar essas medidas. O senhor falou sobre empresas. Como delegado do Corecon, a gente tem visto aí as grandes perdas financeiras das empresas do mundo todo, os governos e tudo mais. O que nós podemos esperar da tudo para frente? Você aí, do Conselho Regional, tem falado com diversos economistas, pessoas do setor financeiro, pessoas que estão o dia todo ligadas, os fatos econômicos. Qual é a previsibilidade deles em relação a um suspiro de alívio, uma projeção ou alguma coisa assim? Na realidade, o que aconteceu? Com essas medidas de isolamento social, então, impactou fortemente a questão da oferta e da demanda. O impacto foi muito grande. E o que aconteceu? Principalmente na oferta da demanda dos bens e serviços. E com isso, houve a desorganização das relações do trabalho. Então, desorganizou. Essas empresas não estão produzindo, não estão comercializando. O que vai acontecer com aquela relação que eu tenho no trabalho? Entre empregado e empregador. Então, desorganizou. Então, o que tem que ser feito para que você não desempregue, para que você restabeleça o teu negócio? Aí, vamos voltar lá em 2008. O Brasil vem com crise. Em 2008, começaram a crise mundial financeira, mundial financeira. E países como o nosso, em vídeo de desenvolvimento, ele demanda mais tempo para se recuperar uma crise do que num país desenvolvido. Então, a hora que a gente estava começando a recuperar, veio a crise de 2011 das commodities. Que começou em 2011 e começou a ser atual em 2012. que é a desvalorização das commodities no mercado internacional. E nós, Brasil, produzimos o quê? Commodities. Então, essa crise se estendeu até 2016. Aí, a gente começou a retomar o folho. Agora vem a pandemia da Covid-19, né? que representou esse choque profundo sobre a economia mundial. Então, se o empresariado já vinha sofrendo desde 2008, e agora ele chegou numa situação muito difícil. Então, ele não sabe como ele vai manter o negócio, o que ele vai fazer, que ele vai ter mais de mês que já não tem renda. Então, ele tem que entrar na mão do governo, do setor público, tá? Tem que fazer o quê? Tem que dar subsídios a esses setores. Da condição dessas, normalmente, pequenas e médias empresas, para que ela retome as suas atividades. De que maneira? Utilizando as duas políticas que ele tem. Crítica monetária, dando dinheiro, prestando dinheiro a custo baixo, com período de carência. Então, a hora que retomar o crescimento, nós vamos, vocês vão começar a pagar esse financiamento. Então, você dá agora, exemplo claro, né? Você dá um recurso aí, dá três anos de carência. Aí, o sujeito vai estabelecer o negócio dele, vai implementar, implementar, e vai começar a movimentar, até ele criar vantagem comparativa. Aí, ele vai começar a pagar esse dinheiro que o governo bancou nesse período. Essa é uma das maneiras, através da política monetária. Em contrapartida, o poder público, ele pode dar a isenção que alguns tributos para essas empresas para esses produtos. Então, ele vai utilizar a política tributária. São as duas políticas que o governo tem no momento desse. Então, ele tem que utilizar, nós chamamos de políticas expansionistas, nesse momento, que é reduzir a taxa de juros, e na questão tributária, ele pode reduzir o tributo de resistente, excluir o tributo, suspender o tributo. Então, ele pode criar esse mecanismo para fomentar aquele segmento que foi mais prejudicado, que já vinha prejudicado na crise, e agora que se agravou mais ainda. Então, aí, você vai começar uma retomada de crescimento. Nós ainda não conseguimos deslumbrar ou dimensionar o tamanho das consequências dessa questão da pandemia, mas, pelo menos, no curto prazo e no médio prazo, nós temos que ter aí uma perspectiva. Senão, a hora de começar a retomada setorizada, vai ter muitas empresas que não tem a condição de voltar ao mercado. Outra coisa que as pessoas me mandaram aqui, eu tenho alguns amigos que são empresários também aqui, eles querem saber se a nossa região, por estar mais afastada das grandes metrópoles, centros, por exemplo, de aeroportos, aeroportos, onde as pessoas fazem muito voo internacional, como Guarulhos, São Paulo, Campinas, enfim, por estar afastada dessas grandes regiões de convívio de pessoas, e ter casos muito menores do que São Paulo, por exemplo, você acha que a recuperação aqui é mais rápida do que, por exemplo, São Paulo? A recuperação econômica, assim, das empresas voltarem mais rápido? É, na realidade, o que acontece? São duas variações fazendo que a São Paulo é um forte instalado. Só que, para algumas empresas, a demanda também está lá. Agora, qual que é a vantagem de a gente estar afastado? Estamos na região do Oeste, que não está. A grande vantagem nossa é que os principais produtos nossos, nós continuamos produzindo, que são os tomorantes. Então, nós continuamos produzindo, não parando. Os agricultores, pecuaristas, estão continuando trabalhando, não pararam. O que parou? Parou os setores de serviço e de comércio, que é a nossa região, como ela não é industrializada, o forte nosso é o serviço e comércio. Então, esses dois setores estão parados. Assim que retomar, claro que nós não sabemos de que forma o poder público vai definir a volta, é claro que tem que ser naqueles setores que o risco é menor, então, claro que a condição de recuperação é mais rápida. É mais rápida. agora, isso que influencia na questão da contaminação é da questão do isolamento. Se a região relaxar esse isolamento, então, vai aumentar os casos. E com isso, nós vamos ter mais dificuldade em retomar as atividades, aos poucos. a população limita essa consciência. E essa alta do dólar expressiva? O que a gente pode esperar? O que isso está trazendo de bom ou de ruim para a gente? o dólar está muito caro, assim, vamos dizer. Na realidade, com esse choque que houve sobre a economia mundial, o que aconteceu? Os mercados financeiros reagiram. Foi imediato. Reagiram. Derrubando as bolsas inicialmente, de valores, valorizando o dólar e desvalorizando os commodities, principalmente do petróleo. Por quê? Porque, diante de uma expectativa forte de retração da atividade econômica, então, vai sombrar produto. Então, o petróleo foi o mais afetado. E o dólar como é uma moeda universal. Agora, isso daí é especulação do mercado financeiro. Agora, você me perguntar para mim, o dólar vai baixar? Não, tem expectativa de momento. a gente está acompanhando o mercado, eles estão falando do dólar a 6, 6, 50. Não tem, porque essa questão do mercado é altamente especulativo. Então, a gente não tem perspectiva dele cair. como você percebeu que, como as bolsas caíram, ela já retomou e os investimentos já estão vancendo, mas a questão do dólar, nós não temos perspectiva dele reduzir, pelo menos, no longo prazo. Qual que é o maior impacto que a gente vai sentir isso aí na nossa vida, no nosso cotidiano? na realidade, o impacto maior é na questão, também apontamos duas variáveis, para a gente exportar, está uma maravilha, por quê? Porque a paridade do dólar real está muito distante. Então, o que acontece? Nossos produtos estão baratos, então nós estamos bem competitivos no mercado internacional. Só que isso leva o quê? Leva para o aumento das nossas exportações. E se a gente começa a exportar a preços mundiais, nós temos que praticar esse preço no mercado interno. Isso dificulta o quê? o consumo da população, porque esses produtos que são exportados vão aumentar o preço no mercado interno. Essa é uma das variáveis. Outra variável é aqueles produtos nós que dependemos de matéria-prima importada ou de tecnologia que eles vão ter que repassar esses custos. Então, novamente, esses produtos ficarão mais caros no mercado interno. Você acha que na balança comercial está o peso desequilibrado? Esse dólar 5,70? Está boa? Na realidade, o que ocorreu? Principalmente os itens que a gente tem exportado, que são os commodities, principalmente as proteínas, soja, milho, algodão, surdo de laranja, cacau, as proteínas. aí entra a carne ovina, a suína e aves. Na realidade, nós vamos ter sempre superávit de exportação. Isso vai acontecer. Por quê? Porque, por exemplo, você pega um país asiático, por exemplo, a China, que tem um potencial de consumo expressivo, ela está retomando as atividades. E ela não reduziu as importações. então, a balança comercial, nós esperamos para manter mais exportação do que importações. Então, nós temos aí o quê? Aumento nas nossas reservas de divisas, porque vamos vender mais e comprar menos. Então, isso sobra aí o dólar para você entrar no mercado de vez em quando para tentar frear uma alta muito especulativa. já começou a pesar do nosso rosto? Ó, teve alguns, tem alguns segmentos que já tem para se reajustar, tá? Tem alguns segmentos, principalmente os comodos, né? Você pode perceber no manejo que o arroz subiu, os olhos subiram, entendeu? As embalagens já subiram, então você já vai percebendo, tá? Já vai percebendo. E se ocorrer uma tendência desses países mais envolvidos, denundam, consomem muito, tá? Começarem a sair, né? Começarem a sair desse isolamento, dessa parada econômica, então a tendência é que eles aumentem as exportações. depois que a gente já falou de tudo isso daí, o que a gente pode esperar, uma coisa que eu gosto muito, assim, o que a gente pode esperar da Bolsa de Valores? O que você espera da Bolsa? A Bolsa de Valores, eu espero que, como tudo eu acho vai acontecer, muitas coisas mudarão, mudarão o conceito, mudarão o distanciamento, eu acho que é o momento agora da Bolsa com essa taxa de juros baixos, esse SELIC reduzindo, é da consciência do investidor de parar, né? De achar que investimento fixo tá aí mais garantido e começar a migrar com investimento variável, tá? O distanciamento do ganho é muito maior, então tá na hora de quebrar, né? Esse paradigma de você continuar fixo ali porque confiável, tá na realidade no mundo nada mais é confiável, tá? Então, da noite pro dia você pode ter uma virada nessa dinâmica de mercado aí, então eu acho que a tendência dos investimentos em Bolsa, além de ser um bom negócio, é aumentar consecutivamente, tá? a disparidade de ganho ele é muito considerável, né? A distância é muito grande, então é uma hora do que o investidor parar de pensar na rentabilidade fixa e migrar com a variável. Eu acompanho a Bolsa sem ter muitos amigos que foram operadores de pergão, né? E a gente vê esse crescimento que na década de 90 existia 1.200 operadores de Bolsa, né? E com os anos de 90 até 2020 já é, hoje já existem 2 milhões e 300 mil CPFs cadastrados na Bolsa, né? Mas se a gente for ver, existe um índice que muitas pessoas estão perdendo dinheiro na Bolsa, né? Por fazer sem sem um fundamentalismo, sem terem toda essa análise que a gente está falando aqui de hoje, né? Um conselho assim que o senhor daria para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre esse fundamentalismo para entrar na Bolsa? Na realidade, nós entendemos que você tem que procurar principalmente as corretoras confiáveis e também se habilitar em curso, conhecimento, e você participar do processo, né? Porque você vai ter entendimento, você tem que se qualificar para começar a trabalhar, não é nada complicado, mas você tem que passo a passo você tomar conhecimento de fato do negócio, desse entendimento. Mas se você não quer ter isso, aí você terceiriza, arrumou alguém capacitado para fazer para você, né? Isso é um mercado, É, isso é um mercado. É, o senhor falou de terceirizar, de procurar pessoas mais capacitadas. Uma coisa que eu notei nesses últimos dias, que eu também estudo economia, faço faculdade em IAD, aqui na região 018, não consegui achar um curso presencial, quando eu morava em São Paulo, eu participei de um grupo lá na USP de estudos na Polifinância, e o que eu notei, pelo menos aqui na nossa região, que não tem demanda, não sei se é para o formato uma turma, se as pessoas não estão interessadas nesse curso de economia, em São Paulo também não tem muito, muito pouco número de alunos que vão para o curso de ciências econômicas, isso é uma coisa regional, uma coisa do nosso estado, está no Brasil inteiro, o que acontece com as pessoas que estão fugindo desse curso? Na realidade, o curso de economia, ele sempre foi classificado como um curso elitizado, e ele tem algumas disciplinas que são pesadas, então os métodos quantitativos do curso de economia é muito pesado, então às vezes o aluno dá uma olhada na grade de economia, então ele já não se interessa, mas o interior sentiu mais, mas os grandes sempre também sentiram, mas só por exemplo, só para citar um exemplo, as grandes instituições de ensino superior que possuem curso de ciências econômicas, que formam os economistas, a partir do segundo e terceiro ano, a maioria desses profissionais já estão estagiando em grupos fora do país, entendeu? Quando formados, eles não estão ficando no Brasil, estão indo para grandes séculos no mundo todo, o mundo está todo globalizado, então o mercado está existindo fora do país. Infelizmente, a questão desses métodos quantitativos, que o curso de ciências econômicas é muito pesado, tanto na parte de matemática, matemática financeira, finanças públicas, econometria, estatística, então isso apavora um pouco porque a deficiência do brasileiro é matemática, depois que matemática é muito número, eles já acham que vão ter dificuldade, então acabou enfraquecendo os cursos, então você monta turbas aí com poucos alunos, essa turma termina com uma quantidade mínima que encorre o custo, o custo de equilíbrio de um curso, então as instituições de ensino não estão garantindo o curso de ciências econômicas, principalmente do interior do estado. Eu tenho alguns amigos que eles me perguntam, ah, mas se eu entrar na bolsa eu preciso saber economia, ler uma notícia, fazer muita conta, porque ela é número, eu tenho que saber as empresas, eu tenho que saber o percentual, essas coisas, o pessoal também assusta, assim, quando vão fazer esse curso ou não? Na realidade, eu costumo dizer, eu dei alunos muitos anos de economia, eu costumo dizer para os alunos que economia é a disciplina mais fácil que tem, porque você trabalha e utiliza ela o tempo todo, você abriu o jornal de manhã cedo, já está lá os índices econômicos, então não tem como você fugir, é uma resistência que na realidade eu não entendo, porque economia e matemática as pessoas têm muita resistência e é algo que você mexe no dia a dia, no dia a dia você está mexendo com a economia, mexendo com o nome, mas não tem como fugir, é, é, eu costumo brincar se a pessoa não sabe fazer muita conta, ela nunca vai ter muito dinheiro, existe outros mecanismos, existe outros mecanismos, vamos contratar alguém para gestar esse recurso, aí entra mais pertinho, pessoal, para finalizar aqui eu quero agradecer, muito obrigado por entrar aqui dando essas respostas aí para a gente, dando essa aula aí para o pessoal que está assistindo para a gente aí, tivemos aqui hoje José Antônio, delegado do Corecom, Conselho Regional de Economia, e é isso aí pessoal, espero que tenha gostado. e é isso aí, eu quero agradecer, 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 eu quero agradecer,